Fala galera, bom dia, bom dia, são seis e quarenta da manhã agora, eu tô indo buscar a Thalia no serviço, ela trabalha um dia sim, um dia não, mas quando ela trabalha ela fica vinte e quatro horas no serviço, ela trabalha em dois lugares e agora eu tô indo buscar ela, eu acordei feliz, minha sobrinha nasceu, recebi, acordei com a mensagem hoje, cinco horas da manhã, que minha sobrinha tinha acabado de nascer e tô muito feliz por isso mano, e quando eu for encontrar ela, porque eu tô em outra cidade, eu tô de férias do serviço, mas quando eu for encontrar ela, eu vou gravar um vlog aqui, eu saindo daqui tudo vai ser muito louco, tô muito feliz, de verdade. Tô chegando aqui onde a Thalia sai do serviço, ela trabalha né, mas eu não sei onde que é, então por isso eu vou encostar aqui, eu acho que é aqui ó, acho que eu vou encostar aqui e esperar ela sair. Toda vez que eu pego a Thalia, o que que acontece? eu tenho que trocar de lugar com ela, porque a digníssima quer dirigir, mas tá bom, oi, tá pego, mas tá bom porque eu vou ter meu dia de princesa, levar, ser levado e tal. O problema dela é que ela muda tudo de posição, aí toda vez que eu saindo do carro tem que mudar banco, vidro, retrovisor, lanterna, tudo. Dá bom dia pessoal. Bom dia. Vamos lá, orar o Pai Nosso antes, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, que é nosso reino, que é feito vossa vontade, assim na terra como no céu, para nós de cada dia nos ai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdamos os nossos levedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém Deus, se o Senhor quiser me levar hoje, Pai, espera um pouco, não seja agora de carro, você vai passar no mercado? Qual? Não sei, não sei quem mora aqui, você tem que saber onde que vocês compram as coisas. Mas vai comprar o que? Ação e diabo verde, é um negócio que toma aquilo para comprar lá, um negócio de jogar na Pia, eu acho que a Pia está entupida, você sabe que aqui você não pode ir direto, né? A preferência é minha, mas vai que vem um doido aqui e pá, entendeu? Olha como que a cidade é tranquilona gente, calma aí, deixa eu ver se vai dar para mostrar para vocês. Olha como que a cidade é de boa, agora são 7h15 por aí de lá, a gente está indo no mercado, rocitor dirigindo no toque, aqui é a GCM, guarda civil metropolitana, está frio, está noblado, mas aqui é sempre assim, acorda tipo mó friozão e tarde faz um sol de 30 a 40 graus. Da hora isso, é ruim para levantar, acordar assim e levantar dá mal preguiça, mas é normal. Agora você vai entrar no mercado porque eu estou sem máscara e eu não posso entrar, beleza? lá vem ela desfilando com a sacola na mão, se achando o motorista mais top de tapetininga, achou o diabo? bora? Então, que Deus nos proteja, bye bye, vamos ver se ficou bom a baliza, o que vocês acham? Tá satisfeita com a sua baliza? Foi bem? Foi bem? Mas você acha que você foi bem? Não! Hahaha! Sim galera, de volta aqui com a Thalia Rossiter, agora de óculos, achando que é uma modelo de americano. americano. Vamos ali dar um rolê e quem vai estar hoje no toque da nave sou eu, o melhor motorista que tem nesse relacionamento e a Thalia agora vai ficar no toque do celular. aqui eu vou dirigir. Sim, chegamos no centro da cidade, agora a gente vai dar um rolezinho, vou ir em umas lojas aqui comprar um bagulho, você vai acompanhar com a gente, eu tenho maneiro de fazer daqui né? Não sei porque. Estamos aqui dando um rolezinho no centro, aqui você pode sair com o celular na mão, porque você não tem risco de alguém sair correndo e você perdeu o celular, porque aqui é suavão, não é? Suave aqui. Passando álcool em gel na mão. A vendedora achando que a gente é pista, falando que comprar no site é perigoso, porque ela não recomenda comprar nada no site, não comprar televisão e celular no site porque é perigoso. Ah por favor mano, a gente só compra na internet, tudo vem pela internet hoje em dia, aí é mais barato, só demora para chegar às vezes, mas compensa muito mais você comprar no site, não é não? Tá achando que essa menina aqui, ela só tem cara de antinheiros, mas ela é malandro essa menina aqui, você é louco? Não vai enrolar nós não. A gente vai ir no trabalho agora para ver se vai compensar. Quase morremos agora, eu tô gravando. Ela aqui é meu dia, vai, bora! E a Thalia, como sempre, entrou numa loja de roupa. Na verdade é impossível, a gente vir no centro e não entrar em uma loja de roupa e não sair daqui pelo menos com, no mínimo, uma sacolinha de compra, né? Tá bom. Tá feliz? Olá! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Feliz? Tá gostando? Com preço baixo, é um prazer receber você aqui, no coração das lojas. Essa é a cena mais comum que você se vê, ela tá ali saindo da loja com uma sacola na mão. Isso é super comum. Já estou habituado com isso. Agora ela tá insegura porque eu tô atrás. Mais heavy. Pode vir mais pra trás. Pode vir, pode vir, pode vir. Deu. Agora desfaz e vai embora. Faz tudo 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 e vai embora. Nossa, ficar um dia sem andar em ferrugem Aí Tá, tá, tá Isso aí é bom pegar duas boletas É E a gente tá aprendendo aqui, mano O maior embaçado Vamos tentar, mano Eu só saio daqui, eu só vou embora quando eu conseguir Eu sou uma ótima professora Pior que eu tô melhor do que No primeiro dia No segundo dia de aula E gente, estamos aqui no BK Ó a fila que tá no drive-thru Calma aí, deixa eu virar a câmera daqui a pouco Que tá precisando das minas, elas vão pensar que eu vou Tá filmando elas Cara, ela tá ali Ó a fila aqui Pegou a mina das minas mesmo A filona A gente vai aqui no drive-thru Porque aqui na cidade ainda não tá aberto Pra Pra comer no local, a gente vai comer no carro mesmo Ou na pracinha que tem ali E a gente vai sair daqui da cidade Quando eu for pra cidade Eu e a Thalia vamos estar 10 quilos mais gordos Tá doido A Thalia aparentemente falando Vocês acham que ela é tranquilona Suave Vocês não conhecem Não conhecem Não conhecem Bom galera, agora a gente parou aqui em um lugar qualquer na rua Vamos comer o lanche Pra finalizar a noite Depois a gente vai pra casa, tomar um banho Assistir um filme Que a gente vai escolher ainda na Netflix E finalizamos o nosso dia Ainda É oito e pouco da noite Tá cedo ainda Mas A gente começa o dia bem cedo Já estamos cansados Já com sono E a Thalia acorda a manhã cedo pra trabalhar E eu tenho que levar ela pro serviço Então Talvez a gente grava mais um vídeo hoje Mas por enquanto é isso aí A gente vai degustar o nosso Woper E Já era né Dá um beijo pra galera Beijo galera Até a próxima Deixa seu like Deixa seu like E inscreva E acione o sininho aí Fechou?